Fala aí meu povo! Tudo bem com vocês? Estou sumido aqui do YouTube, né galera? Antes de mais nada, para aqueles que sentem a falta do Rick aqui no YouTube, eu realmente estou completamente sem tempo, estou muito compromissado com o meu trabalho como tatuador, estou fazendo muitas coisas, galera, e também tenho um filho recém-nascido, então com isso eu estou dedicando mais meu tempo à minha família e aos meus trabalhos como tatuador e com isso deixando o YouTube um pouco de lado. Porém, galera, eu não desisto do canal porque é algo que me dá muito prazer fazer vídeo, não com a mesma frequência de sempre, mas sempre estarei aqui trazendo novidades, vídeos, batendo um papo e também fazendo reviews. Penso em muitos projetos para esse canal, porém, infelizmente eu esperei esse ano acabar, falar vamos dar um tempinho, deixa as coisas devagar, quando der um tempo eu venho, faço um vídeo e tal, e depois quando a gente tiver um pouco mais de disponibilidade e um projeto bacana para apresentar para vocês, eu venho e faço. Porque o meu intuito com esse canal sempre foi trazer vídeo de qualidade, sempre foi sinceridade, sempre foi trazer ideias e ajudar vocês que estão querendo começar no ramo da tatuagem, ou que têm muitas dúvidas, ou que gostam muito de tatuagem e por isso venham ouvir o que o Rick tem a dizer, ou mostrar. Mas, infelizmente, o YouTube tem uma dinâmica muito louca, ele muda demais, ele, de certa forma, escraviza a gente para poder ter o engajamento, se você não está fazendo vídeo sempre, o engajamento cai. Eu tenho uma proposta diferente para esse canal, sempre tive, então, já que o YouTube mudou, a gente também tenta mudar, mas de uma forma positiva e de uma forma com muita qualidade. Então, sem mais delongas, eu vou subir um vídeo hoje, de uma entrevista que eu dei na Tatuíque, São Paulo, onde eu fui jurado esse ano. Eu dei uma entrevista para o Gu, onde nessa entrevista eu falo um pouco sobre mim, sobre minha carreira. É um vídeo rápido, mas só para alimentar um pouquinho vocês, para matar a saudade, e também tirar a curiosidade de muitas pessoas que fazem as perguntas para mim, o que eu fiz, como que eu cheguei até onde eu cheguei, o que eu faço e etc e tal, quais são meus objetivos e planos. Então, só um trechinho aí, desta entrevista muito legal que eu fiz lá na Tatuíque, São Paulo. Demorou? Então, é, nós estamos juntos. Assista o vídeo até o final, deixa aquele curtir. Se não é um inscrito, se inscreva no canal, dá essa moral aí, porque se você se inscreve no canal, o YouTube entende que o canal tem relevância e começa a indicar e recomendar esse canal. Demorou? Tamo junto, beijo no coração de todos. E, ah, feliz 2022, galera, que seja um ano repleto de alegria, saúde, paz e dinheirinho no bolso de todo mundo aí, que seja muito melhor que foi em 2021. Demorou? Tamo junto. Vamos chamar o Richard Arthur. Rick Tatu. Cadê ele? Fala para o Rick, vem aqui me dar uma atenção rapidinho. Chega aí, Rick. Conversar um pouquinho. Que aí nós já chamamos colorido, aí já vai você e tudo mais, aí já era. Foi, foi, foi. Aqui, ó. É o Rick Tatu. Tudo bem? Tudo bem. Gente, esse é nada mais, nada menos do que Richard Arthur. É nóis. Para quem não sabe, o Rick foi o nosso último melhor evento Tatu Week, o último que teve, né? Sim, sim. Agora em janeiro. E agora é um dos nossos jurados. Primeiro de tudo, se apresenta, fala quem é o Rick, quanto tempo no mercado, fala um pouquinho de você, Rick, para a galera. Então, bom, para quem não me conhece, meu nome é Richard, mas aqui bastante conhecido como Rick Tatu, e estou no mercado há seis anos aproximadamente, e é isso aí, estamos aí na luta aí, trabalhando muito, correndo os eventos, participando, é uma honra estar aqui, vocês não tem noção do peso que é estar nessa cadeira aqui agora, já que eu acompanho a história da Wiki desde sempre, participando, aí esse ano a gente fez um trabalho aí que acabou conquistando o melhor do evento da Wiki, da última edição, e tive essa surpresa de ser convidado aí pelo Gu, pela Esther, para ser jurado desse grande evento aqui, que é uma responsa, viu? É uma responsa. E Rick, quando o convite veio para você assim, Rick, vem ser o nosso jurado, um dos nossos jurados, o que você sentiu assim? Quando eu te chamo, eu falei, vamos embora, vamos ser jurados, chega aí com a gente. Cara, é assim, como eu disse que eu acompanho já a Tatuiki, desde o meu início de carreira aí, que eu comecei frequentando as Tatuikis como espectador, eu nem tatuador era, e aí virei tatuador, participei da primeira Wiki, acho que 2018, e aí 2019, que aí acabei ganhando um prêmio lá, então eu vim conquistando ali um, vamos falar assim, uma história com a Wiki, né? Então, quando o Gu e a Esther me chamou, na verdade a pergunta que você fez para mim foi a seguinte, você quer ser melhor do evento de novo ou você quer ser jurado? E aí eu pensei, putz, cara, eu adoraria ser melhor do evento de novo, mas ser jurado acho que tem um peso na nossa carreira, né? Ser jurado numa convenção do porte e do tamanho da Wiki, né? Então, aí eu falei assim, mas não tem dúvidas, né? Quero ser jurado, quero participar da Wiki agora do outro lado, né? E eu fiz essa pergunta para ele, gente, e foi assim mesmo, né, Rick? Eu falei, meu, e aí? Você vai querer ganhar de novo ou você vai querer escolher quem vai ganhar? Foi assim que eu falei, não foi? Foi mais ou menos isso, é. E eu falei isso para ele e falei para o Rafa Lobos, porque o Rafa era pentacampeão consecutivo na Tatuiki, e eu falei, Rafa, você vai querer ser Hexa ou você vai poder escolher quem vai ser o seu sucessor? Então, isso foi muito legal, e obrigado por ter aceitado, Rick, por ter participado. Que isso, imagina. E, Rick, conta um pouquinho para a gente, agora falando mais de convenção, você falou que você sempre vai à convenção. Sim. E eu vejo você tanto na online quanto no presencial. Você foi para o México, e foi legal porque foi presencial. Foi. E além de ter ganhado, fala a sensação de ter ganhado presencial, mas acho que é a sensação maior de estar num evento de novo, né? Pisar num evento, sentir a galera de novo. Conta como foi todas as sensações que você teve lá no México. Sim. Bom, eu comecei assim, eu comecei minha carreira já no primeiro ano, eu já participei de evento. Então, foi rápido, né? Porque eu tinha amigos tatuadores que frequentavam eventos, e aí o primeiro eu tinha um ano, um ano e pouco de tatuagem, foi quando o amigo meu falou, vamos, vamos. E desde o primeiro eu nunca mais parei, né? Eu sempre gostei muito. E o presencial, eu cheguei em 12, 14 eventos em um ano, né? Então, era algo que assim, todo mês eu tinha que ter um lugar pra ir, né? Aí depois que veio os patrocínios, começou a vir também a responsabilidade de representar também as marcas que me patrocinam, e todos eles me convidavam. Eu falava, Rick, vai ter um evento tal, vamos com a gente? Então, fazer a parte, então, aquele, vamos falar assim, aquele sentimento de você estar fora de casa, de viajar, de, sabe? Nem sempre são boas condições de trabalho, você sabe? É tipo, tatuar em convenção é mais difícil do que o conforto. Que todos agora estão tatuando num conforto, é diferente. E voltar, que foi esse ano, agora, semana passada, né? Semana passada, né? Que eu voltei do México, e entrar naquele ambiente novamente, dois anos, né? Sem, putz, cara, foi incrível. Eu falei, caramba, que saudade tinha disso aqui, né? Foi ótimo, nossa, foi excelente. E, gente, vocês devem estar pensando aqui, por que tem a imagem do Mussum aqui atrás? Pra quem não sabe, o grupo Petrópolis, né? A gente fala muito de Black Princess, mas o grupo Petrópolis, ele é dono de várias marcas. Inclusive, a Cacilds, a cerveja Cacilds. E você ganhou, acho que, na Tatuíque Rio, não foi? Com esse trabalho? Não, não cheguei a ganhar, mas foi feita na Tatuíque Rio. Foi feita na Tatuíque Rio. Henrique, conta como foi o processo da arte, porque eu vi que você pegou uma foto do filho e... Foi uma montagem louca. Foi uma montagem muito louca que você fez. Então, conta como que foi o processo em especial dessa tattoo que você teve lá no Rio. Sim. Foi o seguinte, foi a minha primeira participação na Tatuíque Rio. E eu tinha sido o melhor do evento na convenção de Piracicaba, que me deu o stand para o Ique Rio. E aí me deu o stand, a hospedagem, agora eu vou para o Rio, né? Abriu essa oportunidade aí. E quando eu penso, quando eu vou num lugar tatuar, eu sempre penso e, putz, no que eu vou fazer? Não simplesmente na técnica que eu vou aplicar, que é o realismo que eu faço, mas também no que vai ser feito. Então, como era Rio de Janeiro, eu falei, cara, eu preciso tatuar alguém do Rio, uma personalidade do Rio e tal. E, coincidentemente, eu tinha visto alguns documentários sobre o Mussum, a história do Mussum. E ele era carioca e tal. Ele era músico e etc. E eu falei, cara, eu vou tatuar o Mussum. Só que eu não achava imagem bonita do Mussum na internet, né? Porque ele morreu já há muitos anos. E aí eu comecei a caçar, foi quando eu montei a ideia do Mussum, né? Que o corpo e a mão é do filho do Mussum numa campanha publicitária. A garrafa, eu peguei uma foto da garrafa e fiz essa montagem. Porque o Mussum tinha esse histórico com a bebida. O mé. E aí eu falei, eu tenho que fazer o mé do Mussum junto, né? E aí, no Rio de Janeiro e tal, então eu tentei construir essa história. Foi muito importante. Essa tatuagem abriu muitas portas pra mim. O próprio grupo lá tinha feito o videoclipe lá, de homenagem a mim. E a pessoa que foi tatuada, que eu achei muito legal, ganhamos mais de 400 latas de cerveja na época, o videoclipe, etc. E hoje eu tenho, por sinal, eu tenho amizade com o filho do Mussum. É. A gente conversa pelo WhatsApp e tal, que o Sandro, um doce, né? Só que o representante da marca é o Sandro, né? Sim. E por conta disso, então essa tatuagem aqui, independente de premiação, eu sempre digo isso, mas um bom trabalho traz muita repercussão e resultado positivo. positivo, né? Nesse caso, ela não ganhou. Sim. Mas o que eu ganhei por conta dela foi muitas coisas, né? Foi muitas coisas, né? Henrique, uma pergunta que eu faço pra todos os nossos jurados, igual o Caio, Noletri, o Gu, Tribal. Por que que você tem esse apreço maior pro realismo colorido, assim? A gente vê muito realismo colorido seu, assim. E por que essa do realismo? Tem tantas categorias, você foi escolher essa, esse estilo de tatu? Então, sabe, assim, tem muitas pessoas que me perguntam, quando foi que você entrou no realismo? Quando você decidiu fazer realismo? Eu sempre digo, eu sempre fui do realismo. Porque eu venho da aerografia, então eu venho do desenho também, e já era realismo que eu fazia. Apesar de no papel eu ter feito mais preto e cinza, por causa do lápis e tal, eu não tinha muita paciência pro lápis de cor. Então, eu gostava mais do realismo preto e cinza no papel. Mas, na aerografia, eu já fazia realismo colorido. Então, eu sempre tive esse fascínio da representação de uma foto ou de um ambiente ou aquelas pinturas quando o cara fazia paisagens que ele simplesmente sentava na frente de um local e passava o que ele via pra tela. Então, isso era uma coisa que eu gostava. E isso é o que o realismo me trazia. E eu sempre gostei mais do colorido. Eu acho que o realismo colorido, ele nos aproxima mais da realidade, do que a representação no preto e cinza, né? Sim. Henrique, você que é pai de dois filhos, né? Dois. De dois. E eu acho que você é... não tem outra profissão sem ser a tatuagem. Não. Conta pro pessoal, assim, como que é viver de tatuagem, né? Porque muita gente fala ah, tatuagem não dá dinheiro, tatuagem não dá isso. Então, conta como que é você sustentar, assim, sua família, fazendo o que você gosta através da arte, assim. Conta como que é essa sensação de poder ter tudo o que você tem através da tatuagem. Sim. Então, é... Cara, eu venho dos instrumentos musicais. Tava contando até ali na mesa agora, né? Eu venho da fabricação de instrumento musical, né? E eu fui músico, trabalhei com aerografia, puxou pros instrumentos musicais. Era um outro cenário, era uma outra forma de ver a vida, era uma outra forma de... Enfim, eu tinha as minhas limitações dentro daquilo. Quando eu fui pra tatuagem, a tatuagem abriu um universo enorme pra mim. Então, hoje eu tive a oportunidade de visitar vários países, de conhecer muita gente fora do país, de participar em eventos fora do país, ser premiado fora do país. Então, um reconhecimento que eu tenho dentro do meu país. Então, coisa que eu nunca imaginei pra minha vida. Então, eu posso dizer facilmente, assim, que a tatuagem, não apenas... Eu tenho muito prazer em viver dela, eu gosto de tatuar, sabe? Tipo, eu tatuo praticamente todos os dias e é algo que mais cansativo que seja, até por conta de... Como você disse, eu tenho dois filhos pequenos, um agora tem dois meses só. Então, é cansativo, mas, cara, é muito prazeroso o que eu faço, eu amo o que eu faço e posso dizer que mudou a minha vida, assim, porque eu entrei tarde, teoricamente, né? Eu sou da época que eu acompanhava a galera que entrava na tatuagem, bem jovem. É um mundo muito paralelo. E eu vivi esse mundo paralelo através dos amigos que eu tinha na tatuagem. Mas eu nunca me via ali. Eu frequentava estúdios, eu tinha amigos, mas eu nunca me pensei... Parei pra pensar em ser um tatuador. Quando eu me tornei, eu já tava... Já tinha passado por muitas outras experiências, né? Então... E eu vejo essa galera agora, esse tanto de artista bom. Eu tava agora folheando as imagens das tatuagens que tá rolando, as coloridas e tal. Cara, a galera tá... tá muito boa, sabe? Tipo... E... E é isso, galera. Eu posso dizer que... Se você faz com amor, se você faz com que gosta mesmo, é que... Olha o que aconteceu comigo. Eu não mudei apenas a minha vida, como eu pude mudar a vida da minha família através da tatuagem. Então é isso aí. E, Riquinho, a última coisa, assim, bem básica, assim, é... O que você tá esperando nos competidores? Porque se você vai ficar hoje aqui, vai julgar duas, três hoje, né? Sim. Duas das categorias. E amanhã vai ter melhor de evento, o portrait que você gosta bastante. Então, fala o que você tá esperando da galera que tá chegando aí pra Tatuíque Online 2021. Olha, como eu já acompanho a Tatuíque desde sempre, vou falar assim, não apenas que eu comecei a tatuar, mas antes de eu ter começado a tatuar, a Tatuíque sempre foi uma referência pra eu ver bons trabalhos. quando eu visitei a primeira Tatuíque, se eu não me engano, foi... acho que foi 2015, 2014, eu não era tatuador, né? E eu já ficava fascinado com os trabalhos. E isso não mudou de lá pra cá, porque o nível é muito alto. Sempre foi. Grandes artistas que eu... que as pessoas querem ver vão aonde? Tatuíque, né? Sempre foi assim. Na online, quando eu participei no começo do ano e eu comecei a ver lá os competidores, eu falei, meu Deus do céu, esse negócio vai ser tenso, porque é muito trabalho bom. E eu não duvido ver nada, eu... muito pelo contrário, eu acho que eu vou ver trabalhos muito mais bonitos até pelo número de competidores ou participantes, né? Melhor dizer, né? Número de participantes. E... e a qualidade de todos eles, até porque o online também dá essa oportunidade de abranger muitos lugares que a galera talvez não tenha condições de vir pra São Paulo, né? Não tenha condições, sim. Então, eu sei que eu vou ver muita coisa boa. E quem que é a sua maior inspiração, assim, no mundo da tatuagem? Quem é o cara que você se espelha pra estar fazendo tudo isso? Putz, cara, falar o nome vai ser injusto e complicado por duas razões. É... Eu costumo dizer que, assim, a gente... Eu gosto de ver bons trabalhos, independente de quem o faz. A pessoa pode ser famosa ou não. Então, às vezes, aparece no meu Instagram trabalhos incríveis de pessoas que eu nunca ouvi falar. Sim. E aí eu olho a visão... Eu gosto de admirar não tanto mais a técnica da tatuagem, né? Porque técnica, eu acho que é treino, dedicação, repetição. Mas eu... A visão artística... Pra... Cara, da onde esse cara tirou essa ideia? Eu queria que fosse minha. Então, é isso que eu gosto de ver. Então, é difícil eu falar um nome. Mas tem diversos nomes, assim. Não... Como eu repito, não apenas tatuadores famosos, mas... E também não só do realismo, tá? Que a galera fala... Ah, a gente é do realismo, só vê realismo. Não! Eu admiro muito New School, admiro muito Neotrade, sabe? Admiro muito essa galera das linhas, igual o Rafa, igual tantos artistas. Você fala, caramba, mano, que linhas mais lindas. Então, é complicado falar o nome que eu vou ser injusto com tantos outros. Mas, obrigado, Rick, por dar esse tempinho aí. Bora pro colorido? Bora! Já vai começar agora? Cadê o papo de monstrão? Acabou, monstrão? Letrin? Então, vem cá, pai, dá o parecer da categoria. Pode ir lá, Rick, que já vai começar a sua colorido. Obrigado, viu? Valeu, eu vou. Tamo junto, meu mano. Pode ir lá, Pai. Mãe. Obrigado.